Oi pessoal, então hoje eu vou dar uma organizada na minha dispensa, tá? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho e aqui atrás é a minha cozinha, tá? Aqui tem essa ilha amarela e aqui embaixo, olha gente, se vocês verem que tem quatro portinhas que é onde fica a minha dispensa, tá bom? Olha só, eu virei aqui pra mostrar pra vocês, então olha só, aqui é a minha cozinha, tá? E aqui nessa ilha, meu esposo fez esse armariozinho, tem quatro portinhas e é onde fica a minha dispensa. Então, olha só, eu abri as portinhas pra vocês verem, tá? Então aqui é onde fica a dispensa, ela é estreitinha, mas dá pra colocar muita coisa. Aí o que que acontece? Aqui em cima do armário eu coloquei essas coisinhas, mas quando você olha pelo espelho aqui da parte do café, você vê essas coisinhas aqui, elas ficam aparecendo. E aí eu tinha dividido aqui desse lado, eu coloquei os mantimentos e desse lado aqui eu coloquei material de limpeza. E aí como eu vou reorganizar a minha lavanderia lá, eu vou tirar tudo isso daqui, uma parte eu vou levar pra lá e outra parte eu vou colocar ali fora, no armário lá de fora da área gourmet. Eu vou colocar realmente aqui nessa estante, nesse armariozinho aqui, eu vou colocar só mantimentos mesmo. aí eu vou poder organizar bem direitinho, tirar essas coisas aqui de cima, que estão aqui em cima, né? E eu vou conseguir dividir bem direitinho, vai ficar só os mantimentos realmente aqui na minha dispensa, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é tirar tudo que tem aí dentro, tá? E dar uma limpadinha, passar um paninho, pra depois eu começar a organizar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto